E elas não estavam acreditando, minha gente, porque eu falei pra elas que eu ia botar nátis e gingado hoje. Tava acreditando mesmo não, viu? Elas não estão acreditando. Vocês não acreditam em mim. Sério? Pronto. Vai ser nátis e gingado. Então aguarde. Aguarde. Já tá pronto. Não tá preparado e querendo. E hoje o almoço vai ser aqui na Galá. E aí, meu amorzinho, tudo certinho? Tá já saindo. Tudo certinho, João Lênor? Eita, menino. Pois vamos, viu? Vamos comer um pouquinho, né? Que mais tarde tem, né? Mais tarde tem, então vamos se alimentar um pouco. É, bora. Meus amores, eu quero dar meus parabéns pra uma pessoa muito, muito, muito especial. Uma pessoa que eu gosto demais. Mas, né, gente, ela cuidia tanto de mim que é como se fosse um... Ela cuidia como se fosse um filho, né? E eu jamais poderia de... Essa data pra ela tão especial, jamais poderia esquecer, né? Fanny, minha bebezinha. Minha mamãe. Meus parabéns, viu? Te amo. Matheus, você tava mostrando aquela foto da gente. Mais novo, eu e ele. E aqui, todo mundo aqui tá dizendo. E aí, achou parecido também? Demais. É, não? Eu vou deixar aqui no próximo stories pra vocês verem. Mas ele parece com o Tiago também. Mas parece mais pro... É. Pronto, eu vou deixar aqui a foto pra perguntar. Deixar aqui no próximo stories. Vou deixar no próximo stories. Vou deixar no próximo stories. Ó, e é o seguinte, viu? Já, já. Daqui a pouquinho. Tá ouvindo, tia? Daqui a pouquinho. Vamos curtir esse feriadão diferente, né? Tia do trabalhador, nosso dia. Então, merece. Você merece. Hoje, gingado, Nadson. Vixe, partiu. E Maxilene. Partiu. Ei. Vocês merecem, viu? Vamos, vamos... Então, vamos... Então, vamos... Então, vamos almoçar. E depois, partiu. Eita, agora vamos recuperar a energia. E agora você vai gostar da comida, viu? A primeira... Tá boa a comida? Tá aprovada? Não, eu sou sem vergonha. Tia, e aí? Ainda falta o feijão e a carne. Ainda falta mais coisa? Pode tudo ir rápido. E ela disse que foi tudo em última hora, né? Não, não. Liza, tá bom. Porque é pelo amor de Deus, homem. Não, não, tá. Boa tarde, aparecendo agora. Energias renovadas, porque eu lavei o cabelo, que tava sujo. Mas e vocês, como é que estão? Estão bem mesmo? Olha, essa galerão que tá aqui. Só espalha aí, por favor, se vocês estão bem. Estão bem? Estavam me imitando do jeito que eu pareço nos stories. Reaja aqui, reaja aqui. Não, essa aqui dá de ressaca. E essa daí, deixa pra lá. Essa morreu ontem mesmo. Quem disse, meu amor? Não, e já não bastava, já não bastava que hoje tem o quê? Nadson e gingado, viu? Aguardem. Eu estou pronta, preparada. E o quê? Queremos. Querem muito. Hoje é feriado, né? Mas amanhã não é não, viu, lindas? Hoje eu vim almoçar aqui. Eu vou provar do almoço da tia. Será que ela não pode fazer? Eu vou provar e vou dizer se é bom mesmo, viu? Tem que passar no fogo aí, tá? Tem que passar no fogo aí, tá? Tem que passar no fogo aí. Então, tem que passar no fogo aí, tá? Você vai gostar, viu? A comida dela, não porque a minha tia não, mas a comida dela é uma das melhores, viu? Ei, mas chegou agora boa, viu? Eu acho que foi de surpresa, viu? Foi de surpresa, achei que ele veio lá, assim. A gente expulsou o povo da mesa, a gente expulsou a gente aqui. Meu Deus. O Cauã e o Matheus ali, o Cauã e o Matheus ali, olha. Mendozinhos, botão. Matheus, Matheus, não dá, não vem, Matheus. Fique com raiva não, viu, Matheus? A gente só tá... A gente tomou de conta e não sai mais, né? E tá aí, então, e tá um bom fogo, viu? Ah, que ele não pode fazer tudo, viu? Oxi! Lucas, pare! Paca o povo! Matheus, a gente expulsou vocês da mesa, foi? O Lucas, quer isso, Lucas? O Lucas tá comendo muito, viu? Eu tô fastioso hoje, viu? Eu tô fastioso. Eu tô mesmo, tá fastioso. Tchau, tchau The 일본. Eu tô Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.